Ata da décima sessão ordinária em 8 de março de 2006, presidência dos senhores vereadores Edson Santos, segundo vice-presidente, S. Ferraz, segundo secretário e doutor Carlos Eduardo, a convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Serri, Luiz Humberto, Rosa Fernandes, Leila do Flamengo, Rubens Andrade, Eleomar Coelho, Angemiro Pimentel, Edson Santos, Pastora Márcia Teixeira, Guaraná, Lucinha, Fernando Gusmão, Carlos Lucaiado, doutor Carlos Eduardo, João Cabral, Carlos Bolsonaro, Patrícia Mourinho, Lilian Salles, Carlos Ramos, doutor Jair Inadim, de Rio das Pedras, 21. Assume a presidência, Sr. Vereador Carlos Eduardo, e ocupa o lugar de secretária, a Sra. Vereadora Patrícia Mourinho. Encerra-se a sessão às 16 horas e 30 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador escrito, a presidência franquia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores. A sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Mas é um problema. Eu acho que para o vereador... Tinha que ter um... Porque... Mas é um problema. E aí Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Paulo Serri, que dispõe de 20 minutos. O orador inscrito é o nobre. 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 O orador inscrito foi exonerado do detro por Rosinha, depois de criticar a suspensão da licitação de linhas das regiões Costa Verde e Serrana. E a decisão da governadora de não reprimir o protesto dos motoristas de vans no centro do Rio. Lembram? Não? Não lembram? Pois agora vocês vão lembrar. Foi Rogério Onofre que mandou, quando esteve na Prefeitura de Paraíba do Sul, em seus últimos dois mandatos, mandou levantar um monumento em homenagem ao líder palestino Yate Arafat. Lembram? Agora é claro que vocês lembram. Então, só queria deixar registrados no alto dessa casa a compra desse patrimônio de 4,5 milhões pelo senhor Rogério Onofre, ex-prefeito de Paraíba do Sul e também ex-presidente do detro, exonerado pela governadora Rosinha Garotinho. E também compartilhar minha solidariedade à família de Rodrigo, de Roberto, estudante que morava na Taquara, que faleceu no exercício da educação física dentro de uma escola do ensino público médio, fundamental da rede municipal de ensino. E dizer que compartilho com toda a solidariedade com a sua família. E tenho buscado, aqui em meu mandato, apresentar projetos de cunho político para políticas públicas de qualidade voltada para o ensino. Dentre eles, destaco da acuidade visual, que o novo vereador também apresentou. E nós temos aqui quatro projetos que eu apresentei, foram publicados essa semana, voltado para a educação, em que também se preocupa com a questão da área da saúde, que obriga toda criança ao ingressar no ensino fundamental, quando for matriculada, passar por exame de vista e detectado uma deficiência visual, que ela tenha, a partir do momento que ela comprove sua necessidade, tenha oferecido gratuitamente o óculos por parte da Prefeitura. Então, deixo registrado todos esses fatos, compartilho em solidariedade com a família de Roberto. Muito obrigado. E não tendo usado o tempo inteiro, a palavra continua franqueada. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até as 16 horas. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passe-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de número 859, de 2006, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Requeira a mesa diretora, na forma regimental, a sessão do plenário Teutônio Vilela, no dia 31 de março do corrente ano, a partir das 10 horas, para a realização de solenidade de entrega de moções a líderes comunitários. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de número 860, de 2006, de autoria do senhor vereador Brizola Neto. Requeira a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a senhora Edialeda Salgado Nascimento, presidente da Secretaria Nacional do Movimento Negro do Partido Democrático Trabalhista. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de número 861, de 2006, de autoria da senhora vereadora Patrícia Murim. Requeira a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano, a Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos, CBDA. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pode, pode, pode. Entramitação especial em regime de urgência. Em discussão única, veto total, aposto pelo Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 1, de 2005, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que autoriza o Poder Executivo a criar o bairro de Santa Margarida, pela subdivisão do bairro de Cosmos, área da AP 5, 18ª Região Administrativa. Os postos de votação estão liberados. Bom dia. O próximo. O próximo. Obrigada. 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 Senhoras e senhores vereadores, compareçam ao plenário. Estamos em processo de votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereadora Luísa Freitas, Argemiro Pimentel, Bolsonaro, Chiquinho Brasão, Dionísio Lins, Rogério Bittar, Adilson Soares, Edson Santos, Eleomar Coelho, Fernando Gusmão, Jerominho, João Cabral, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Nadinho de Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Rosa Fernandes, Samir Jorge, Sueli, Verônica Costa, Silvia Ponte. Obrigada. 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 Obrigado. Mais um hemograma, a raiz de estudo da face. Obrigado. Senhoras e senhores vereadores, compareçam ao plenário. Estamos em processo de votação de projeto que requer quórum de maioria absoluta. Vereador Aloysio Freitas, vereador Ademiro Pimentel, vereador Bolsonaro, Chiquinho Brasão, Dionísio Lins, Rogério Bittar, Adilson Soares, Edson Santos, Fernando Gusmão, Jerominho, João Cabral, Luiz Carlos Ramos, Marcelino Dalmeida, Nadinho de Rio das Pedras, Pastora Márcia Teixeira, Rosa Fernandes, Samir Jorge, Sueli, Verônica Costa, Silvia Ponte. O que foi? O que foi? Vereadores ausentes, se encontram em seus gabinetes e demais dependências da Casa. compareçam. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Do painel consta a presença de 32 senhores vereadores. A presidência encarece o comparecimento dos senhores vereadores ao plenário. A presidência encarece o comparecimento dos senhores vereadores ao plenário. Agora, você é o primeiro? É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Obrigado. A presidência comunica principalmente aos senhores e senhores vereadores que registraram as respectivas presenças que não basta tão somente o registro da respectiva presença para a percepção do salário integral, devendo o senhor vereador pelo menos participar de uma votação. Assim sendo, a presidência no dia de hoje aplicará o que consta do artigo 15, parágrafo 3º do Regimento Interno, ou seja, haverá desconto na folha, no contra-cheque dos senhores vereadores que não estão presentes neste momento. A presidência vai encerrar a sessão, uma vez que constar apenas 15 vereadores, estará encerrando o livro de presenças e procederá ao desconto dos senhores vereadores. O que tem hoje? A presidência, antes de encerrar a presente sessão, comunica que hoje haverá solenidade às 18 horas e 30 minutos. por minha solicitação para a entrega do Conjunto Medalhas Pedro Ernesto ao Dr. Celso Augusto Barbiero, superintendente da Receita Federal do Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O que tem a sessão para amanhã? Convoque sessão... Convoque sessão ordinária para amanhã às 14 horas, dando prosseguimento à ordem do dia. Está encerrada a sessão. Convoque sessão... Convoque sessão...